Eu olhava pra ele preocupado, onde será que vai chegar? Sabe qual o meu maior desafio? Meu maior desafio é voltar da escola toda noite. Pra chegar em casa, eu sou obrigada a atravessar a fronteira que separa as duas facções. Eu posso ir pelos becos, mas a noite é escuro, também fica perigoso. O meu medo já começa dentro do ônibus e vai aumentando conforme se aproxima o ponto final. Minha amiga e eu fazemos de tudo pra voltar juntas. Assim uma dá coragem pra outra. Quando chegamos na fronteira, damos os braços bem apertados e caminhamos bem depressa com o passo firme. E aí, enxergamos de um dos lados os traficantes de uma das facções, com seus fuzis metralhadoras, e do outro, só os vultos dos inimigos deles.